Olá pessoal, muito boa noite, nós vamos fazer nossa transmissão de mais um capítulo, mais um episódio do nosso podcast aqui no InovarCast. E o motivo de eu estar falando antes aqui para vocês é pedir a compreensão de todos, porque a gente teve um probleminha aqui, técnico na verdade, e a imagem do entrevistado infelizmente não vai ser possível junto com o áudio nesse exato momento. Houve um probleminha aqui e a gente vai transmitir apenas o áudio. No finalzinho aí provavelmente terá a imagem de nosso amigo Melonha, que vai estar sendo entrevistado neste momento. E peço só a compreensão de todos vocês, viu? O áudio está perfeito, está tudo certinho. A única dificuldade foi no vídeo. Nos próximos aí, fém de Deus, a gente vai normalizar isso aqui para que não haja mais esse tipo de dificuldade. Eu peço a compreensão de todos e vamos ouvir atentamente o que o nosso entrevistado tem para passar para vocês. Olá, gente! Muito bem-vindo mais uma vez, mais um episódio do nosso podcast aqui no InovarCast. E hoje o nosso convidado é o nosso amigo, irmão, primo, tudo junto e misturado, nosso amigo Melonha. Ele está conosco aqui já no nosso estúdio e hoje nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco para falar um pouco de sua vida, falar da nossa Cravolândia, falar da história política de Cravolândia. E assim o bate-papo com ele hoje vai ser aquele bate-papo descontraído, aquele bate-papo verdadeiro. E assim nós vamos dar início, mas antes eu quero simplesmente falar do orgulho que estou tendo de tê-lo aqui comigo, fazendo esse bate-papo aqui. E nós vamos aproveitar o máximo dele, quem sabe que ele tem muita experiência para passar para a gente e para passar para você aí, nossos seguidores aí, nossas redes sociais. Nós temos hoje um novo patrocinador que é a ZoomNet, a ZoomNet é fibra ótica de qualidade, é uma melhor internet que temos disponíveis para trabalhar e fazer a nossa transmissão. Então, você aí que ainda não tem internet na sua casa, entre em contato com a equipe da ZoomNet 100% Fibra Óptica. Então, o nosso convidado de hoje, como eu acabei de falar, é o nosso amigo Melonha. E a minha primeira pergunta para você, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso InovarCast. A minha primeira pergunta é, quem é Melonha? Qual é a sua história? Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por ter nos concedido esse momento tão especial. agradecer ao povo de toda a cidade, de toda a zona rural. Agradecer a todos por esse momento. E dizer, Pinto, que é muito gratificante poder estar aqui nesse momento respondendo algumas perguntas que, com certeza, as pessoas vão ficar satisfeitas em nos ouvir. Primeiro, Melonha é um nome que tem uma história que eu acredito que o momento não vai dar o tempo para que eu possa responder quem é Melonha até aqui. Primeiro, eu não me envergonho nem vou envergonhar o povo de Cravolândia nem envergonhar a minha família. E tenho certeza que o dia que eu partir daqui, que eu espero que eu irei para o Reino da Glória, que é o nosso lugar, meus filhos não vão ter vergonha de dizer que são meus filhos. Legal. Dizer, Pinto, que Melonha é um cidadão simples, humilde, trabalhador, um homem de muita fé. Dizer que sou bonito ou feio é fácil de falar. Quem pode me ver são os povos que me conhecem e sabem que eu gosto de povo e que eu gosto de gente. Por isso, eu não vou me alongar falando de mim, porque quem pode falar de mim é o povo. Entendeu? Então, assim, hoje eu me sinto mais preparado de que antes politicamente. Tenho o desejo de retornar ao poder legislativo, porque eu acho que ainda tenho muito para fazer para o nosso povo. E assim, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por estar me dando mais uma oportunidade de poder concorrer a mais uma eleição. e a coisa que mais me alegra é quando chego na casa do nosso povo e vejo a maneira que sou recebido. Não só eu, como as pessoas que têm me acompanhado. Entendeu? Eu acho que essa primeira parte está concluída, porque se eu for me alongar eu não vou sair daqui hoje. E também não sei se eu vou conseguir ir até o final falando de mim, porque é muito emocionante. Entendo. É muito emocionante essa minha história. É porque assim, a sua história, meu irmão, ela é uma história, tipo assim, além de ser verdadeira, é uma história bonita de ser mesmo, né? Mais na frente eu vou fazer um podcast comigo mesmo, fazendo gravação comigo mesmo, e a sua história, ela vai entrar nesse tópico, em alguns dos tópicos que irei fazer, até porque ela faz parte da minha vida também. A gente vai entrar em detalhe aqui agora, que também o tempo às vezes não é favorável a nós, mas é aquela questão, eu tenho muita coisa a falar a seu respeito, positivamente, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, você sabe muito bem aonde a gente, no caso, aonde eu quero chegar nesse sentido, né? Mas assim, você, como foi uma curiosidade que tanto eu quanto muita gente tem, que você hoje tem uma deficiência, né? Eu sei que pode ser até doloroso você falar disso, mas eu queria que você, porque muita gente vê você da forma que você é, mas não conhece o seu passado. Aí você se sentiria à vontade em falar um pouco sobre esse episódio? Eu pinto uma das coisas que me orgulho é do meu início de vida. por exemplo, meus pais se foram muito cedo, meus pais não tinham condição de manter a nossa família. Então eu tive que ir trabalhar muito cedo. Ainda com 9 anos de idade eu já trabalhava para ajudar no sustento da minha mãe e também dos meus irmãos. Então são quantos irmãos? Hoje são três irmãos da parte do meu pai e da minha mãe e mais três da parte do meu pai. Você é mais velho? Não. Da parte de pai e mãe, são Nilza e Ivonete, Melonha que sou eu, mas o mais velho faleceu com 9 anos de idade. e tenho da parte do meu pai, Vilma que é a mais velha, José Lito e Getúlio. São irmãos que eu aprendi a amar e recebi eles com muito amor com irmãos e assim até hoje. Tem o Getúlio que eu chamo ele hoje de um menino, porque é um cidadão que não tem maldade, querido por todos e na hora de servir ele não mete distância. Então essas coisas que nos alegram. Isso está no sangue, né Melonha? Então, a gente está aqui para isso e vai ser sempre assim. É uma missão mesmo. Então daí então Pinto, como eu tive que trabalhar muito cedo, meus pais foram indo, Deus foi chamando e eles foram indo e ficou eu, Ivonete e Nilza de um lado. E Getúlio, Vilma e Zerito de outro, porque até ali eles não tinham noção o que acontecia comigo, por que aconteceu aquilo tudo, entendeu? Então foi uma coisa que foi marcada por Deus e a gente teve que aceitar. Daí então eu fui trabalhar, fui trabalhar para ajudar no sustento dos meus irmãos. Daí então eu trabalhando eu perdi o braço, trabalhando com 15 anos de idade, na sequência de muitas coisas negativas que aconteciam. Foi pai, foi mãe e logo após perdi o membro do meu braço, do corpo, né? Membro do corpo. Por isso, para muita gente aquilo era uma doença contagiosa. Depois que eu perdi o braço, até minha primeira namorada, aí eu chegar daqui depois de 30 dias, chegar na cidade, ela não quis mais nem falar comigo. Foi doloroso, as coisas que foram acontecendo na minha vida. Mas daí então, na minha mente, eu não podia pensar diferente que Deus sempre existiu na minha vida. E através dele eu pude avançar. Não fiz nenhum planejamento de ser político, mas fiz um planejamento de acreditar que um dia eu pudesse fazer por mim, por minha família e pelo povo. E isso foi persistente e continuo pensando em dias melhores para o nosso povo. Ser filho de Cravolândia? Natural de Cravolândia. Nasci ali na Fazenda Palestina. Com algum tempo, voltei a morar aqui em Cravolândia, na sede, mas nunca deixei de amar a Fazenda Palestina. E no dia que eu tive a oportunidade de fazer algo por aquele povo, não pensei duas vezes. Me recordo muito bem que aquela comunidade passou um período muito triste sem energia elétrica, para que pudesse abastecer eles e estar servindo com energia. E lá tinha uma dívida muito grande e na época o presidente procurou e graças a Deus nós todos juntos resolvemos. E agora quase recente, pelo período de tempo que eu vejo, no dia que eu tive a oportunidade de fazer mais algo por aquele povo, eu levei um trator com todos os imprimentos para que pudesse ajudar aquele povo naquele lugar. Que massa, velho, que bom. E mais ou menos há três meses, quatro meses, eu tinha um reconhecimento de gratidão do presidente atual. Aliás, o atual, o ex-presidente, Tony, todo mundo conhece. Quando houve um movimento lá e ele me chamou de público para ir lá na frente e eu fui. E lá ele agradeceu de pé a minha participação de poder ajudar o povo naquele lugar, levando a todos um apoio para a agricultura familiar. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei grato com isso, a gratidão da pessoa. Não tem nada que mais gratifica a gente é a gente não mudar as nossas origens e reconhecer que lá no passado houve momentos difíceis e você não encontrou apoio de ninguém. E na minha primeira oportunidade, eu pude estar ajudando meus próprios irmãos ali da Fazenda Palestina. Isso é bom. Amo, tenho orgulho de dizer sempre que tenho oportunidade a eles, que ali eu nasci e ali eu pude viver os piores momentos da minha vida. Mas permaneci de pé. Sempre acreditei que Deus tinha um propósito na minha vida, como teve e tem. Ainda tenho muito a fazer para o nosso povo. Muito a fazer, né? É. Mas é isso, velho. Sua história, de certa forma, é muito assim, emocionante. Né? Se a gente for esmiuçar mesmo, tem muita coisa que precisa ser explorada, ser contada e o tempo não dá. É que é muito tempo. Eu sei que a gente vai ter outros momentos aqui para a gente falar mais, né? Explorar mais sobre isso. Com certeza. Quem sabe até... Com certeza. É até breve. Não demora muito, porque eu tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade em relação à sua pessoa em alguns aspectos da sua vida, né? Lembrando aqui também, gente, que nós temos um patrocinador que é a Marina Móveis. Marina Móveis Eletro também patrocina o nosso podcast, né? E você que precisa de arrumar sua casa, camas, guarda-roupas, armários... Você é cliente lá, né? Sou cliente. E, graças a Deus, tenho uma amizade muito forte com eles. Essa amizade é por questão de ver aquele que luta pela sobrevivência com honestidade, com o suor do rosto, que é o nosso amigo Vasco com a sua família, que nos honra muito em Cravalóndia. O atendimento lá é impecável, né? O atendimento personalizado. Muito, muito bom. Muito bom. O pessoal atende a gente bem, condição de pagamento, material de primeira. Então, você que quer comprar alguma coisa, fogão, tanque de lavar, de lavar roupa, né? Isso. Armário, tudo de sala, de escritório. Procure a Marina Móveis Loja 1 em Cravalóndia e Loja 2 em Santa Inês. Melonha, a gente gostaria de saber em relação a sua vida política, um pouco da sua vida política. Quantos mandatos? Você que me recorda aqui, você já foi presidente da Câmara várias vezes, variador por várias vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, né? Saiu candidato a prefeito, mas se juntou com a outra chapa. E aí, onde você foi vice-prefeito. Fala um pouco da sua história política. O que te motivou, velho, a entrar na política de vez assim? Diz assim, eu vou entrar. Você entrou com o intuito de ajudar, de mudar. Qual foi a sua intenção em entrar na política? Pinto, na realidade, como eu acabei de te falar, Deus prepara tudo na vida da gente. E comigo foi assim. Eu, ainda com vinte e poucos anos de idade, tive uma oportunidade que, na época, eu mesmo ignorei. Achei que eu não devia. Achei que, naquela época, eu não estava preparado para aquilo. Mas um cidadão que veio à Cravolândia, que foi um grande gestor que está na história até hoje, me enxergou que eu pudesse ser um vereador em Cravolândia. Essa pessoa, admirada por todos aí em Cravolândia, deixou aqui um grande trabalho, uma grande gestão, um homem muito humano, trabalhador, chamado doutor Corbiniano Alves Chaves. Corbi, grande homem. E por que Corbi achou que devia ser vereador? Porque Cravolândia é uma cidade que o povo é muito carente. Às vezes depende muito da prefeitura para algumas coisas, um remédio, um exame, uma consulta, um transporte. E nunca mudou essa situação. Porque, realmente, Cravolândia, o povo não tem um poder aquisitivo à altura para não depender da prefeitura. Mas, naquela época, Corbi me enxergou dessa forma porque, segundo ele, depois ele comentou com alguém, dizendo que fez isso por mim porque tudo o que eu pedia a ele, pedia para os outros. E ele foi enxergando que eu não explorava do município, que eu não explorava da minha amizade que eu tinha com ele. E, com isso, ele lutou para que eu pudesse vir para o poder legislativo. Mas, chegando no legislativo que concorreu à eleição em 1988, chegando lá, eu, sinceramente, me senti um peixe fora da água. Mas, quem pensa que vai para a Câmara balançar a cabeça, está enganado. Lá nós temos que representar o nosso povo e representar muito bem. Porque o mesmo povo que te dá o poder de te eleger para representá-los, esse mesmo povo pode te tirar. Sem dúvida. Então, eu fiquei na Câmara de Vereadores 28 anos consecutivos sem perder um mandato. E por que depois você não deu seguimento aos seus mandatos, às suas eleições no poder legislativo? Porque, dali então, surgiu outra oportunidade. Mas, antes de eu participar de uma eleição diferente, de concorrer a uma eleição diferente, eu quero dizer para vocês que, ao chegar na Câmara, eu encontrei uma Câmara de Vereadores em uma sala com uma mesa e dez cadeiras, nove para os vereadores e uma para Manuense. E essa cidadã, uma mulher maravilhosa, muito competente, admiradora de uma boa família. Ela me desculpe citar o nome dela aqui. Mas, isso é uma coisa que eu não posso responder. Muito competente, muito preparada a senhora Delice, esposa de Eloísio. E, dali então, eu assumi todas as funções internas da casa. Eu tenho orgulho de dizer, você vai chegar na casa legislativa, você vai encontrar lá uma placa que foi no período de fulano, que foi no período de belcano. Eu acho isso uma hipocrisia. Quem quiser ver o que eu fiz na Câmara até 2012, vai encontrar o meu nome lá. Você vai na Comissão de Finanças e Orçamento, você vê, eu participei e atuei. Você vai na Comissão de Saúde, eu participei e atuei. Você vai na legislação, você vai ver que eu atuei, participei e atuei. Todas as funções da Câmara, resumindo, eu participei e atuei. E, como se não me bastasse, eu tive a oportunidade de administrar uma comissão que pudesse alterar a lei orgânica do município por duas vezes, regimento interno por duas vezes. Isso me gratifica muito, isso me honra poder ser um legislador e trazer os direitos e deveres do nosso povo. Portanto, isso me orgulha. Daí então, chegando ali em 89, 1º de janeiro de 1989, eu encontrei uma sala com nove cadeiras. Hoje nós temos uma Câmara de Vereadores que não faz vergonha convidar um deputado, governador, para que em qualquer dos movimentos, em termos de solunidade, entrega de título, entrega de promulgação de leis, a gente receber com muita dignidade, com muita honra, as autoridades. E quero te dizer mais. Hoje, a Câmara de Vereadores anda com suas próprias pernas. Foi esse cidadão humilde que talvez alguém veja de outra maneira. Mas eu me orgulho em dizer que hoje o poder legislativo anda com suas próprias pernas. Mas foi uma luta árdua, difícil, porque meus próprios companheiros foram contra eles mesmos na época. Mas nós temos hoje pessoas, equipe, o quadro funcionalismo, o quadro técnico de contábil, quadro jurídico, tudo administrado pelo poder legislativo e sua equipe. E por isso, Pinto, quando eu digo que é hipocrisia ter uma placa ali, porque eu acho que nosso povo tem que participar das sessões. Eu queria te perguntar sobre isso. Eu lembro que quando você era presidente, a casa sempre estava cheia. O que mudou? Por que hoje não se vê mais o prédio da Câmara de Vereadores de Cravolândia, tendo assim aquela participação da comunidade? Eu sei que tem uma visão. Voltando lá atrás, quando eu disse que o povo vota e o povo tira, é porque quando o eleitor vota em você, ele quer continuar votando em você. Mas ele quer ver o que você faz para poder representar um povo em geral, sede e zona rural. E eu sempre procurei o povo para participar das sessões, porque ali ele ia enxergar, eles iam enxergar o voto que ele deu para fulano de tal, se ele está o representando muito bem. Não só a quem votou, mas aos demais. Porque quando você está ali, você é vereador de todos, não é vereador de fulano de tal. Representando de uma forma geral, né? Exatamente. Então, por isso, por essa situação, eu lhe digo, por que o povo deixou livre? Porque lá tem dois ou três vereadores que atuam fiscalizando, protestando e requerendo benefícios para todos. Mas quando daí, então, o povo muda, o povo muda o próprio político. Você não é eleito para poder fazer o que todos fazem. Você é eleito para fiscalizar e para buscar algo para o nosso município. E hoje, eu te digo mais, na história de Cravão, eu nunca vi o que tem acontecido ultimamente. Vereadores exigir propina do Poder Executivo para votar em um projeto de interesse social. Meu amigo é muito triste. Jamais, jamais. A gente vai entender que um cara desse, um parlamentar desse, não está aí para defender os interesses da população. Ou seja, eles estão aí para defender os interesses próprios, com essa sua fala. E assim, qual a avaliação que você faz hoje da Câmara atual? Pinto, eu vou te ser sincero. Eu vejo vereadores competentes, vereadores que atuam, mas estão desestimulados por essa razão. Porque o povo não tem gratidão de dizer, hoje eu vou à Câmara de Vereadores. Eles estão desestimulados, então. Ele chega na sessão, ele não tem por que requerer, ele não tem por que votar, ele não tem por que apresentar. Porque o povo não está enxergando a competência do seu representante, porque não participa. Então, meu amigo, se você deixa de ir ao Poder Legislativo assistir à sessão, você não sabe o que o vereador faz, não sabe qual é a função dele. Por isso, eu vejo que o povo hoje também perdeu até o interesse de votar. Verdade. Porque é que a gente ouve muita gente falar que... Perdeu o interesse de votar. Não quer ir mais nem lá e votar, que depois paga uma taxazinha lá para justificar e acabou. Então, assim, eu acredito ainda, eu sou um homem de muita fé. Eu acredito ainda no resgate da credibilidade do povo aos nossos representantes vereadores e também o representante do Poder Executivo. Por essa razão, o povo não acredita e não confia mais nos políticos. Complicado. O que esperar de Melonha quando... Melonha, você já declarou aí que vai concorrer ao cargo de vereador, não é isso? Sim. Ao cargo de vereador. O que esperar desse Melonha atual? O que seus eleitores vão poder contar com você? Porque a gente conhece como cara da saúde, que sempre trabalhou pela saúde da população, o social. Vamos falar das casas que você já conseguiu para pessoas aqui no município de Travolândia. Mas o que é que o povo vai esperar de Melonha aí no possível mandato? Pinto, hoje eu me sinto mais preparado, mais experiente e mais capacitado e mais competente do que antes. O meu desejo de voltar ao Poder Legislativo não é para receber o subsídio. O meu desejo de voltar é para fazer muito mais, para concluir o meu dever. E um dia poder dizer, hoje o meu dever está cumprido. Ainda falta muita coisa a eu fazer pelo nosso povo. Principalmente na agricultura, na saúde e mais. E mais que todo mundo já me conhece, sabe da minha dedicação. Sabe do meu amor por Travolândia. Amo essa terra de coração. E ainda acredito que é possível se fazer muito mais. Aqueles que até aqui não viu o que Melonha fez e faz e vai fazer muito mais. Talvez alguém não enxergue isso. Mas eu não me dou por vencido porque alguém pensa diferente disso. Não vou pensar diferente daquilo que sou capaz de fazer e daquilo que eu tenho feito que alguém não enxerga. Por exemplo, eu, como cidadão cravolandense, mesmo fora do poder, eu tenho ajudado muito esta terra. Em 2012, quando eu cheguei na zona rural, que eu não conhecia aquela realidade. Porque eu respeitava muito as lideranças das regiões. Lá na Água Branca, eu respeitava o Leonício. Lá na Cama de Vara, eu respeitava outro político. Cá no Riachão da Gameleira, admiro até hoje o cidadão que é. Um homem cheio de vontade, trabalhador, guerreiro, que acredita na agricultura. Falo de Juscelino. Então, com isso, eu não conhecia a realidade. Ao chegar a compor uma chapa a vice-prefeito do ex-prefeito da época, eu pude enxergar aquela realidade. Mas chegando ali, meu amigo, eu vi um estado de calamidade. A situação difícil por aquele povo que vive e vive ali naquele lugar. Em termos de habitação, em termos de uma moradia digna de um filho de Deus morar. Meu amigo, eu vi aquilo e eu dizia, por que acontece isso aqui neste lugar, meu Deus? Por que essas coisas estão acontecendo? Será que até aqui, esses prefeitos que antecedem, esses prefeitos que aí passaram, eu não enxerguem essa realidade aqui? Meu Deus, é difícil. Mas eu via de cá o chão batido de barro. Eu via de cá a cama do outro lado em uma casa de supapo. Vi as varas de fora e a pessoa dormindo em cima de uma cama, capim por baixo e um papelão por cima. Mas aquilo, eu vi e não sei porque estava ali, mas de alguma forma, logo após, o nosso Pai Eterno me fez enxergar. Muito difícil. O cara que é humano, o cara que conhece suas orejas, o cara que já sofreu e sofre, não pode admitir ver seu irmão do outro lado, você bem e ele passando. A situação é difícil. Mas dali então, na época eu não tive um prefeito que pudesse me dar o suporte para fazer alguma coisa pelo povo. Mas eu disse, Deus está vivo. Deus disse a mim, eu não te levei a mim por acaso. É tu, é tu que vai cuidar do nosso povo. Agora como Jesus? Como meu Pai? Se eu não tenho uma estrutura que eu preciso, meu Pai? Mas Deus me mostrou. Já tinha uma associação. Deus me mostrou um cidadão chamado Edinaldo, muito competente, muito conhecedor de projetos habitacionais. E ele se integrou a mim. E viu que eu precisava dele, mas ele não veio porque ele quis, não. Ele veio mandado. E Deus disse a mim, meu irmão tem compromisso com aquele homem. Teu irmão está precisando de ele. Deus é primeiro. E isso, ele me acompanhou. Foi muito difícil. Muito difícil. Você sem apoio, na época do prefeito, para que você pudesse montar uma equipe técnica como a gente tem até hoje. Nós temos arquiteto, nós temos dinheiro, nós temos assistência social, nós temos técnico, uma equipe formada para que a gente possa, a qualquer instante, como agora temos um novo projeto, para que a gente possa trazer o nosso povo da cidade e da zona rural a ter uma casa digna. Meu irmão, é lamentável que eu vou te falar mais um pouco na frente. É lamentável, mas eu vou ter que falar. Eu vim aqui para que eu pudesse me externar de uma maneira democrática, sem ofender, sem tirar nada de ninguém. Simplesmente mostrar que nós vivemos hoje em um país que tem um regime democrático aonde lhe dá o direito a você falar, a você responder, a você dizer tudo aquilo em verdade. Que pensa. Em verdade. Que pensa em verdade. Então assim, meu irmão, eu quero te dizer, Pinto, que as pessoas, as próprias pessoas, começou a virar as costas para mim. Porque aquele projeto demorou demais. Aquele projeto ninguém acreditava mais, que chegou pessoas a dizer, me chamar de mentiroso. Como o próprio prefeito da época foi para a feira, me chamar de mentiroso, lembro. Isso ele não pode negar. Não estou aqui atacando ele nem falando mal dele, estou falando as coisas que aconteceu em Cravolândia diante de uma autoridade que precisava de apoio para o nosso povo. Não teve. Então assim, eu fui à luta. Quando eu trazia um documento para assinar o pessoal, ah, eu vou assinar isso. Não. Não vou assinar. Você está mentindo para a gente. Muito difícil, meu amigo. Foi uma luta. E sem você ganhar nada por isso, financeiramente. Nada. É questão de amor. Ponta chuva. Eu tomei para a zona rural. Ponta chuva. Você tinha de noite, a gente ligava a luz do celular para fazer a foto daquela propriedade que estava naquela condição para você ter como juntar no processo o antes e o depois. mas daí então eu vi a coisa regredir de uma maneira terrível que o ex-prefeito depois foi o prefeito que sucediu esse anterior. Não quero citar nomes. Mas ele disse para mim Ah, meu irmão. Se eu fosse tu, eu já tinha desistido. Eu disse, eu não tenho poder para isso. Eu não tenho autonomia porque eu estou aqui cumprindo uma missão. Foi Deus que me colocou aqui. Porque ele sabe que por tudo isso eu já passei e superei. E ele me colocou aqui para cuidar dos outros. E eu não paro. Eu não desisto. Está acontecendo fatos. Se eu for te falar aqui, você pode não acreditar. Mas você acredita que eu tinha a ousadia de sair daqui para Brasília para buscar essas casas para o nosso povo? Sofri, dormi de um porão de um hotel porque eu não tinha condição de pagar um hotel bom para que eu pudesse ficar ali. Mas, diante disso eu contei com apoio, na época, a prefeita me deu as passagens de avião. Isso eu pedi a ela, ela me deu. A prefeita atual? A prefeita atual. A prefeita Ivete me deu as passagens para ir a Brasília. E eu fui. Fui. Mas lá na audiência, lá no Ministério da Cidade, estava o deputado Márcio Marinho e Paulo Câmara me aguardando para que eu pudesse ter esse apoio e defender o nosso povo. Foi eles dois que esteve comigo. O deputado Márcio Marinho que não só foi isso aí que ele trouxe para a Câmara. Márcio Marinho para eu não esquecer Márcio Marinho trouxe de início antes dessas casas trouxe dois mil metros de calçamento para esse bairro aqui no dia Bairro Cal Arbolo Bairro Cal Arbolo Márcio Marinho a pedido meu trouxe 12 mil metros de calçamento naquela época era 2 milhões de reais. E assim ele trouxe também calçamento, saneamento básico para muitas das ruas em Cravolândia. Trouxe também Márcio Marinho a pedido nosso colocou 970 mil reais para a recuperação do hospital de Cravolândia. Márcio Marinho trouxe também custeio para esse governo que aí está de 500 mil reais a pedido meu para a saúde de Cravolândia. Além dos 900. Além dos 900. E foi para esse posto Hermes Francisco de Oliveira. meu amigo eu tenho todas as cópias daquilo que eu tenho feito para o Cravolândia. E eu tenho certeza que agora eu vou fazer muito mais. Vou fazer. Eu estou lhe garantindo. Porque eu já tenho algumas solicitações de indicação de máquinas para Cravolândia como a gente trouxe a reta de escavadeira, trouxe dois tratores. Nós vamos trazer agora caçamba e trator. Ou seja, vai fortalecer o homem do campo. O homem do campo. Eu acredito, Pinto, que o desenvolvimento da cidade está na zona rural. Sem dúvida. Eu falo isso sempre. Porque uma zona rural forte, uma cidade forte, próspera, de crescer e multiplicar e trazer o nosso povo tudo aquilo que eles merecem. Pinto, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho foto que possa comprovar isso. Chegando no Ministério da cidade, Deus me usou de uma maneira terrível que eu pude confrontar com todos aqueles que estavam lá. Com ministro, com técnico e outros que estavam lá presentes na audiência. Quando eles desconheceram o merecimento e a necessidade do povo da zona rural com suas residências, eu levei todo o projeto, joguei tudo pelo chão, dei tapa na mesa e encarei todos eles de frente a frente com igualdade. Porque disse a eles que ali não tinha ninguém melhor do que o nosso povo, não. Que ali tudo que eles estavam usando para as suas famílias em termos de alimentos saia daqui, saia de outros lugares, de comunidades pobres, de comunidades que ralavam muito para sobreviver e não tinha oportunidade dada pelos seus representantes. me honro porque eu, como vereador, como vice-prefeito que fui, eu dediquei os meus mandatos ao povo. E assim vai ser. Serei um defensor do povo. Não é demagogia, não. Hoje, nós temos ali o Centro Comunitário e o Sindicato do Pequeno Produtor Rural que tem ajudado muitas famílias a sair da miséria. O Sindicato, né? É. O Sindicato do Pequeno Produtor Rural. Quais são as serviços ofertados lá? Lá nós temos, através do Centro Comunitário, os projetos. E através do Sindicato, a gente tem feito muito em causa previdenciária. Muita gente se acusa. Muita gente. nós temos lá, hoje, mais ou menos, sem mentira, nós temos na faixa de 300 famílias beneficiadas com seu auxílio-doença, auxílio-maternidade e aposentadorias por loas e aposentadoria por meio rural. E ainda por cima, todos os 30 dias, assessoria jurídica em casa previdenciária com a doutora Moana de Alacela. Meu amigo, o prestígio eu disse. Meu amigo, isso eu faço não é por causa do voto de alguém, não. Eu faço isso por amor. Porque só quem sabe o que alguém sofre é quem já sofreu também. Eu conheci você, seus irmãos e sua mãe, Cravolândia. quando chegou aqui, 90% virou as costas para ela. Verdade. Mas, diz Deus que ela pudesse me encontrar. Para que a gente pudesse formar uma parceria e um cuidar do outro. Porque eu também não tinha uma estrutura digna que pudesse fazer mais do que a gente pôde fazer naquela época. Mas foi o suficiente, né? Nada pode pagar o que você fez por morango. Pinto, eu fiz uma visita num povoado desse da zona rural que eu não sabia eu não sabia que o povo gosta tanto de mim que me ama tanto e a pessoa que foi comigo foi muito mais amada do que eu. Agora, Jesus, não vou falar quem foi comigo. Quem foi comigo foi Vasco. E nós vamos ainda fazer muitas visitas. Dono da Marina Morse? Dono da Marina Morse, né? Vasco, filho de Beto Ribeiro, filho da professora Clara. Pai de Marina. Pai de... Pedro. Pedro e... Rapaz, que maravilha. E Vasquinho. Que maravilha. Que família linda. Mas um homem teve pessoas que... Jesus é testemunho do que eu vou dizer aqui. teve pessoas que ficou sabendo da visita dele. E em encontro, outros telefonavam que estavam em casa aguardando. Amém. E a felicidade de dizer que ele chegou lá e a gente não tocou o nome de ninguém. O único nome que a gente tocou lá foi o nome de Celso. Depois o dele. E eu... Ele... Como ele fala pouco, eu disse, gente, eu vou dizer a vocês o que a gente veio fazer aqui. O Vasco pretende ser vice-prefeito e ele está aqui como pré-candidato. Tem outros nomes. Tem outros nomes que vocês no futuro vão ficar sabendo. mas o que... O que o futuro prefeito, o pré-candidato Celso, diz até hoje. Quem vai escolher o vice-prefeito é o povo. E se for assim, como é que o povo vai votar em Vasco se o povo não sabe se ele é pré-candidato? E com isso eu quero te dizer. Me desculpe os demais. Que nós só somos dois. Segundo o futuro prefeito, são mais. Tem mais nomes ventilados? Mais nomes ventilados. Mas Melonha acha o quê? Qual é a posição de Melonha e a desses nomes aí que são ventilados? Ô, Pito, eu vou te dizer assim, quem é em Cravo Holandia que não conhece um ao outro? Todo mundo conhece quem é pobre, quem é rico, quem trabalha, quem faz coisas erradas, quem faz coisas certas. e eu, que hoje estou com 60 e alguns anos, essa experiência... 61. É, 61. Mas me sinto um menino. Durmo cedo, acordo cedo, tenho muita saúde, graças a Deus. Que bom, isso é interessante. Então assim, Pinto, eu acho, diante dos nomes que eu vejo ventilando aí, o cara mais preparado para representar o nosso povo como vice-prefeito chama-se Vasco da Gama. Por que você diz isso, Melan? Porque conheço ele desde menino. Respeitador, trabalhador, honrado, digno de representar o nosso povo numa composição de chapa. Que essa composição vai ser feita com ele ou com o outro, na chapa de Celso Coelho, que eu vejo muito futuro, vejo muita competência, muita vontade de governar Cravovanga. E como ele também já saboreou das dificuldades, da situação difícil, da pobreza e ter ficado ainda muito novo, sem pai, sem mãe, vejo a união da família, que isso soma muito para uma gestão pública. E se você se refere a Celso? A Celso Coelho. Então, esse cidadão é que eu acho que precisa ter uma oportunidade. Nasceu aqui, cresceu aqui e o que ele cresceu financeiramente diante do que eu vejo foi honestamente. muita luta. Chegou a andar de bicicleta pelas ruas vendendo leite para sobreviver e manter mais alguns irmãos. Baseado nisso, na história de Celso Coelho, a gente já está entrando nessa, embora tem outros nomes aí, tem outros nomes aí ventilando, mas, por exemplo, baseado na história de Celso Coelho, como você falou as coisas dele, começou a vida cedo, sem pai, sem mãe, construindo o patrimônio dele em Cravolândia, né? A gente já fez essa colocação com outros entrevistados aqui, mas assim, você acha que por ele ter tudo aqui no município de Cravolândia, pré-candidato a prefeito, caso ele consiga almejar o cargo de prefeito, isso impossibilita ele fazer uma má gestão? Veja bem, Cravolândia é uma cidade que todos os prefeitos que antecederam o que vai suceder pensa em fazer muito com Cravolândia, pensa, eu sei que Celso é um deles, mas Cravolândia deixa a desejar em termos de condição de direitos e recurso em nosso município. A nossa cidade está enquadrada entre a cidade mais pobre da Bahia e do Brasil. Então a receita de Cravolândia é deste tamanhinho. para você conseguir algumas coisas, a fazer algumas coisas, você não paga com a receita, você não faz uma obra com recurso próprio, você não compra um veículo com recurso próprio. Uma das coisas que dificulta uma gestão pública em Cravolândia é isso, ou não receber o recurso para cuidar direitinho do nosso povo. Ainda se não bastasse, é a única fonte de emprego do nosso município. Agora tem os mercados que têm dado oportunidade aos jovens, aprendizes e tal, e assim sucessivamente. Mas, a única maneira que os prefeitos encontram para trazer alguma coisa para Cravolândia, é você buscar convênios na área federal, na área estadual, levando projetos, e também resistir, instalar em audiência, buscando, pedindo o senhor me levar. Mas, eu te digo uma coisa, eu até tive a oportunidade, outro dia, de falar com ele. Celso, a gente sabe da sua vontade, a gente sabe do seu desejo, a gente sabe que você pretende deixar um marco em superação de todos aqueles que aí passaram. Mas, não se exalte, porque é difícil, digo com experiência, a vontade dele pode se esbarrar em uma condição financeira. se não bastasse isso, de um repasse pequeno, menor, do que a cidade vizinha, que até alguém comenta que Santo Enês recebe menos do que aqui. Quem não conhece, não fala isso. Quem conhece, não fala isso. Uma das razões. Cravo Holândia, no último, na última gestão de 2012 até 2016, foi encontrado essas dificuldades. Foi encontrado. Mas, se não bastasse, o nosso município tem um déficit habitacional. O nosso município tem um déficit com a Embasa, com a Coelba, e também com a Caixa Econômica Federal. Até hoje, eu me pergunto por que eu consegui 12 mil metros de calçamento para isso. Porque assim, o gestor, todos eles, procuram minimizar o sofrimento desse povo dando um meio turno a um meio turno a outro, para que eles pudessem estar levando os mantimentos. das suas casas para manter a sua família. Pinto, é muito doloroso você ser o cidadão que é, você enxergar tudo isso e se sentir com as mãos atadas sem poder fazer nada por esse povo. É complicado. já vi prefeitos aqui levar seis meses sem pagar o funcionário. Já vi, já presenciei tudo isso. Hoje, eu vim para aqui, eu quero até antecipar aqui o meu agradecimento, lhe parabenizar por essa iniciativa de poder levar ao nosso povo essas informações que o povo desconhece. Eu tenho certeza que o povo a partir de hoje vai me ver melhor, vai me conhecer melhor. Eu não só vou para a feira ver o povo não. Se eu levar dez reais, eu vou dividir por todos os barraqueiros, compra um real em uma barrata, compra na outra, porque eles trazem os seus produtos e termina muitas das vezes levando para casa com prejuízo. Mas isso no futuro vai mudar. Isso no futuro vai mudar. Pode ter certeza. E uma das coisas que inclusive já falei com o pré-candidato Celso, se Deus abençoar ele sendo eleito, eu quero levar o posto de saúde para a zona rural e atendimento médico todos os dias e lá nesse posto vai ter dois motoristas e dois carros para atender toda a demanda da região. E também algumas demandas que estejam longe, lá vai estar um carro à disposição para que alguém sentir uma dor durante a noite poder estar levando todos aqueles que estiverem sofrendo para um atendimento melhor na cidade ou fora dela. É interessante isso. Muito, muito, muito interessante mesmo. Já te agradeço pela filosofia da nossa iniciativa e a gente tem essa ideia justamente para isso. Porque tem coisas que a gente precisa esclarecer para a população e às vezes tem que ter uma coisa centralizada ali para atrair a atenção das pessoas. das pessoas. Então, assim, com o apoio seu, o apoio da Marina, o apoio da Zunet, o apoio da própria estamparia que inovar, a gente está conseguindo aos poucos, né, levar o conhecimento, levar as informações das pessoas. e, assim, dias melhores virão. Mas, baseado no que você falou em relação ao custo, é interessante também, pensando-se no pessoal da Zunetal, que eu vejo hoje uma dificuldade, Meloia, nas estradas. que, assim, a gente vê, né, lembro que o gestor anterior reabriu a sua estrada toda, fez aquele processo todo, a Anivete vem sempre dando manutenção, porém, quando chove, é aquela bagunça, a chuva não tem bem, né? Sabe o que é efeito da natureza, né? Aí tem aquela dificuldade, por exemplo, o paciente passa mal numa zona rural dessa, daqui que o cara sai de lá, para se deslocar até o hospital aqui na sede, tem muitos que já chegam aqui sem vida. Aí, o que é que você tem em mente? né, que pode ser feito para que possa amenizar esse sofrimento desse pessoal? Quinto, bem lembrado, bem lembrado, o povo da zona rural não quer um sapo de cimento, não quer uma telha, não quer um... essas coisas que eles possam resolver. O povo quer é saúde e estradas dignas para que eles possam tramitar com tranquilidade e segurança. isso eu vejo com frequência. Agora mesmo, as estradas estão intransitáveis, se bem, se bem que isso foi por razão das chuvas. Mas isso é para ser tomado providência de imediato, porque está intransitável. Eu hoje, eu hoje eu te digo uma coisa, eu me orgulho de poder bater em uma porta e se receber. Porque eu frequento essa zona rural de ponta a ponta. Agora mesmo, ponte de cimento. Estou com um projeto lá. essa semana, com fé em Deus, ainda irei a Jiquié para ver esse projeto de energia. Já está lá o projeto, a Coelva já esteve lá, já elaborou tudo, mas a gente está querendo isso com mais brevidade possível. Mais ação. Pinto, se eu for, eu ainda vou vir aqui para gravar tudo o que aconteceu através da minha pessoa. Tudo o que foi feito. Porque é muita coisa que eu fiz, eu fico honrado com isso, por Deus ter me iluminado. Um cidadão que nasceu ali na Fazenda Palestina, que concluiu seus estudos depois de muitos anos. É verdade. É coisa de louco isso. É como você, Pinto. Nasceu ali na Piabanha, Piapinha, aquela região ali. Aquela região ali e hoje a gente vê os exemplos de um cidadão que nasceu com espírito de luta, com espírito de humanidade, com espírito de trazer o desenvolvimento junto a nós que gosta de gente. Gostar de gente é bom demais. Abraçar e beijar. Eu vou te contar, meu amigo. Tudo o que a gente faz por esse povo, a gente não faz por eles, não. A gente tá fazendo por a gente. Tem hora que tem pessoas que ainda têm ingratidão com o que eu faço, que às vezes as minhas lágrimas descem. Por que tanta ingratidão? Por que tanto mal? Mas tá escrito na palavra, na palavra, o invejoso, ele não não quer, não aceita que você seja o que você é. Ele tem tanta inveja que ele bota o olho em você que é capaz de apodercer seus ossos. Entendeu? Mas a gente tem que se fortalecer no Senhor. A gente tem que acreditar sempre, sempre que a gente tá fazendo a vontade de Deus. o invejoso, meu irmão, ele, quando ele tem inveja de você, ele não quer ter o que tu tem. O invejoso, ele quer tirar o que você tem. Porque às vezes você tem, você tem um carro novo ali do ano. O cara cria o olho, poxa, meu irmão, tá com um carro novo do ano. Ele cria aquela inveja, não é pra ele dizer assim, eu vou comprar um carro também, vou trabalhar pra comprar um carro também, igual de melhor. Não, ele quer que você pegue aquele carro. Ele acha que você não tinha, você não tem o privilégio, não tem o, sabe, a decência de ter um carro daqui. Esse que é o problema. Ô Pinto, eu quero falar uma coisa que veio na minha mente aqui agora, que eu não posso sair daqui, deixar essa oportunidade pra trás e dar uma satisfação ao povo de Cravolândia. Claro, vamos. Olha aqui na câmara e fica apontado. Viu? Então assim, falando dessa, dessa ação nossa de trazer, levar habitação pra zona rural. Eu, desde 2013, que eu tenho o desejo de trazer habitação pro nosso povo Cravolandês. Que tem muita gente morando com seus pais, muita gente pagando aluguel sem condição. Você se refere a sede. A sede. Sim. E vou falar também da zona rural. então assim, sempre tinha vontade, mas nunca encontrei apoio aqui na cidade. Nunca encontrei. Lá na zona rural tem encontrado. Mas não também da forma que precisa, que deveria. é. Então assim, nós temos um projeto e você é conhecedor disso. Sim. Você é conhecedor disso. Da nossa luta, da nossa vontade de fazer mais alguém feliz. Sim. E, nós temos um projeto habitacional pra Cravolândia, pra beneficiar 50 famílias. eu procurei várias pessoas durante esse tempo de 2013 pra cá. Nunca encontrei um apoio. Uma coisa que precisa, primeiro, é ter o terreno. Isso, agora, tá tendo uma possibilidade de ter esse terreno. Celso Coelho prometeu tá lá a área já que a máquina passou. só tá precisando oficializar a doação do terreno pra associação que vai ser a gestora de todas essas obras. Mas a coisa que mais me chamou atenção, que mais me deixou decepcionado foi saber que nós temos um município que hoje ele está num déficit grande e não pode construir que é o poder público. Não, não pode. Ele tem um déficit público a não ser que alguém ferir a Constituição ferir os princípios da nossa União. Então, assim, agora, elaboramos um projeto tão bem feito, eu tenho prova que vai chegar o momento que eu vou apresentar tudo ao povo. A gente elaborou todo o projeto, Celso mandou preparar toda a documentação, lá esteve os topógrafos preparando o projeto e depois de tudo concluído, precisa que a entidade dê ciência ao poder executivo que vamos construir. Enviei a cópia do projeto rural, enviei a cópia do projeto municipal para que daí, então, a gente pudesse avançar e mandei aquilo que está escrito na legislação, um ofício para que a prefeita Ivete Soares desse ciência nesse ofício simplesmente pegar a caneta e dizer eu conheço, eu sei que Melonha com sua equipe através do centro comunitário vai construir as casas para o povo, tanto rural como urbana. Legal. E até hoje, Pinto, ela não quis receber, devolveu na primeira vez que mandamos, eu coloquei com SEDEC e AR e até hoje não obtivemos nenhuma resposta, perdemos os prazos de encaminhar a proposta porque ela não se interessou, ela não pensou no seu povo. Ela pensou, ela levou a ferro e fogo junto com o esposo dela a ferro e fogo. O rancor é raiva de um homem que tem um coração cheio de amor para com seu povo. Não deu o ciente, não assinou, não respondeu e hoje esses documentos ainda se encontram em mãos dela. Fez do nosso povo cachorro, fez do nosso povo indigente, fez do nosso povo sinceramente, sinceramente, fez do nosso povo pessoas incapazes. e eu te digo aqui, ela pode me chamar aonde for, que até o Ministério Público tem conhecimento, só que eu não dei sequência nesse processo porque houve alguma coisa que ainda está faltando, oficializar, oficializar a doação do terreno. Sem isso, a gente não segue. Mas, Celso está lutando, continua lutando para que isso seja possível. Dá satisfação toda hora, conversa comigo, conversa com o presidente da associação. Ele está comprometido em, junto com a associação, com o parceiro em resolver essa situação. que seja agora ou no futuro. Mas, ele está comprometido. Ele não recuou em nenhum momento. Ele não recuou. Mas, a prefeita Iverde, por raiva, por rancor, ela e o esposo, seu Manoelito Passa Araújo, não deu ciente no documento, não aprovou essa nossa ação de construir casa para o nosso povo que tanto sofre aqui nesse lugar, em falta de habitação. Meu amigo, é doloroso, mas eu, esse aqui, não me entrego. Eu acredito que um dia ela vai precisar da nossa entidade, da nossa equipe, do nosso povo, para que ela possa se retratar e pedir desculpa do que ela está fazendo. É... Eu não ia falar, mas esse é o momento que eu não posso ser omisso. Não é que assim, você fala o que vem do coração, irmão, é? É. Eu, Pinto, eu não estou me exaltando, não. Eu quero trabalhar, eu quero fazer. E vou fazer. Deus não chega tarde. Ele chega sempre na hora certa. Ele não escreve polinhas tortas. Ele escreve polinhas certas. E ele está vendo tudo. Mas o momento dele vai chegar ainda. O momento dele vai chegar. Eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você tem temor a Deus. Eu sei que você faz tudo com respeito e temor a Ele. E da mesma forma, o seu amigo, o seu primo aqui do peito, querido, amado, que eu te admiro, viu? Eu tenho orgulho de dizer que sou teu primo, que você é meu primo. Tenho orgulho. Obrigado. Porque essa família, essa família trabalha sempre com lealdade, com sinceridade, com honestidade, respeitando o direito de cada um. Verdade. Pois é, meu amigo. Então isso aí é muita coisa ao longo da sua história que a gente ouve assim por cima, não fala o que fala, você vê as vezes e conversa com a gente. E são muitas coisas que precisa realmente ser exposto. A gente falou algumas coisas, mas hoje, meu irmão, qual é a sua posição política em Cravalândia em termos de apoio à prefeita? Pinto, mais uma vez eu quero lhe agradecer e dizer que eu já estava muito desenvolvido em relação à política. Porque até aqui não tinha encontrado um político com a mesma ideologia. Conversando muito com Celso, vendo a pessoa que ele é, conversando com ele todas as vezes que tem necessidade de conversar com ele e me atende com a maior naturalidade. E vejo nele um perfil muito grande de ser um grande gestor. E por essas razões de ter conversado muito com ele, conhecido ele melhor, eu vejo que ele pensa como eu, que ele vê como eu. Certo. ele gosta de gente. Ele gosta de gente. Como eu gosto de gente, eu vejo que ele também ama o seu semelhante. E por essa razão, com essa experiência que tenho até aqui, eu vi ele um cidadão diferente. Um cidadão que pensa melhor. que tem visão, que olha pra frente, que pensa diferente. Passei a acreditar nele e admirar. Você tão jovem, ainda inexperiente politicamente, mas cheio de vontade e poder fazer o melhor pelo nosso povo. E por essa razão, não precisou que ele me pedisse que o apoiasse. Eu disse a ele que a partir daquele momento que ele contasse comigo. Se bem, eu achava que ele era um candidato independente quando eu dei esse compromisso. Mas daí então, eu não posso mudar a sua palavra, né? A minha palavra. Sendo ele candidato de A ou de B, pra mim não interessa. O que interessa é o que eu vejo nele e a condição de fazer melhor, fazer diferente e fazer muito pelo nosso povo, pelo nosso município. Essa é a razão e a maneira que eu vejo que ele é. Legal. Então, nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo. e aí eu, como sempre, eu queria que você se direcionasse para uma dessas duas câmeras aqui e falasse as suas considerações finais, né? Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes e para o povo travalonês? É, as minhas considerações finais é poder agradecer a Deus por esse momento que estou aqui e me dirigir o nosso povo com muita humildade, com muita sabedoria e com muito respeito. Pedir a eles que nunca percam a fé, que acreditem que ainda há tempo. tudo já deu certo. assim, eu agradeço a você e a sua equipe e ao nosso povo por ter essa paciência de poder nos ouvir. Muito bem. Meu velho, muito obrigado. por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado aqui as suas ideias, os seus interesses, as suas preocupações com o nosso município. Só lembrando que nós temos hoje uma transmissão melhor por conta da ZoomNet, a internet vibraótica do nosso município, a série de Aguapara, mas até de toda a região. Então, muito obrigado. Mais vezes virão para a gente bater esse papo aqui, viu? E só tento te agradecer pela experiência passada aqui para nós. Acredito que o público também vai aproveitar muito, mas muito mesmo aquilo que ouviu aqui no decorrer desse bate-papo. Eu creio, eu te agradeço. Muito obrigado. Sempre que precisar do Amíba estarei aqui presente. Muito obrigado por tudo e parabéns por a iniciativa de trazer ao nosso povo um programa tão importante para que eles possam nos conhecer melhor diante desse teu programa. Amém. Obrigado.